Na questão de autenticidade mesmo, do Sapucai, o que eu gostei mais foi o do Thomas Machado. Agora eu quero saber se vocês são bons no improviso. Quem aqui é bom de improvisar, tu é bom? Depende do que. Improviso é improviso, eu não posso te dizer no que é. A gente vive aí nessa luta, nessa coisa, improvisando diariamente. Nalanda, artista, tu como artista, tu sabe improvisar, tu te vira bem assim quando o negócio der errado. Nalanda, precisa fazer tal coisa, tu faz. Até faço, mas não posso garantir. Então agora prestem muito atenção, porque neste próximo desafio vocês terão de fazer ou uma trova, ou uma declamação, ou até contar um caos gauchesco. Tá? Ok? Mas não é só isso. Não é só isso. Aí vem o desafio. Porque no mínimo vocês terão de usar dois ditados populares e quatro palavras do vocabulário gauchesco. Isso que é desafio, gente. Isso que é desafio. E agora eu vou explicar pra vocês o seguinte, ó. Essa dinâmica, pra facilitar um pouco, vai ser em dupla. Cada dupla vai receber um envelope. Passa pra cá a produção. Dentro destes envelopes aqui estão os ditados populares e as expressões gauchescas. Nalanda, eu vou deixar tu escolher aqui o teu envelope. Qualquer um. Tadadadão. O de cima, aqui. Agora eu vou deixar vocês, né, um tempinho, vocês vão escolher o que vocês vão fazer. Se vai ser a trova, o conto aí gauchesco. Até uma música, se vocês quiserem inventar. Eles têm apenas 20 minutos para usar quatro palavras e duas expressões do nosso vocabulário gaúcho. O que será que vai sair, hein? Nossa primeira dupla é Sandro e Cícero. O que vocês inventaram, Sandro? Cícero. Tchê. Mônica. Sofia. Nossa. A gente inventou tipo uma trova. Uma trova. Uma coisa que... É tipo uma trova ou uma trova? Uma trova homenageando o Masba, o SBT e o Rio Grande. E os buchá. Quero ouvir, quero ouvir. Agora é com vocês. Vamos lá? Pega o microfone? Vamos lá, então. Ando meio aplastado, mas não posso me apoiar. Me caí os buchá do bolso, me chamaram pro mais bar. Já arrumei uma fatiota para me apresentar. Só tá me faltando as botas. Mesmo assim, tô mais parceiro que veio deixar pra nó. Ai! Ai! Ai, gurisa! Vamos agora para a nossa segunda dupla, Thomas Machado e Nalanda. Quero saber se vocês estão preparados. Sempre. Sempre. E o que que vocês fizeram, Thomas? A gente fez uma música, uma paródia que eu fiz, juntamente com uma professora minha. E a gente botou as palavras no meio, gauchescas e as frases. E vamos ver como é que foi. Ai, que aluno aplicado, né? Ai, que orgulho! Eu, se eu fosse essa professora, tava babando agora. Bom, vou passar o microfone pra vocês e ó, boa sorte, viu? Pode ir. Quem quiser cuidar da terra, não jogue lixo no chão. E meu vivente velho, tenha mais preocupação. É mais velho que o rascunho da Bíblia, pensar com educação. Me caiu o esbuteado meu bolso, quando vi tanto lixo no chão. A luz solar é importante, gera energia e economia. A natureza precisa dela. O gauchado, amiga, pega aquele mate amado e vem a boquejar. E eu gostei muito, muito, muito das duas duplas, gostei. E as duas músicas ficaram muito legais. E hoje o meu voto vai pro Sander e Cícero, porque eles fizeram uma música bem inédita, bem legal. E a gente saiu muito rápido ali e fez algumas questões bem diferentes ali. Então hoje o meu voto vai pra eles. Todos os chimarrões experimentados, agora eu quero que tu me diga quais são os dois paraguaios. Então os paraguaios são... E aí